Música Deixa lá Pra quem quer Entre amar Pra quem quiser Tu és única Em ti Dona da razão Deixa lá Deixa lá Pra quem quer Pra quem quer É pra amar É pra amar Quem quiser Quem quiser Tu és única Em ti Dona da razão Eu nunca senti por ti algo como amor Não vires aquilo que digo baixar por favor Eu nem conseguia ser um bom ator Não te chamo de bebê Nem vou O mundo não gira em teu redor Deixa lá Deixa lá Pra quem quer Pra quem quer É pra amar É pra amar Quem quiser Quem quiser Tu és única Em ti Dona da razão Dona da razão Dona da razão Dona da razão Deixa lá Deixa lá Pra quem quer Pra quem quer Pra quem quer É pra amar É pra amar Quem quiser Quem quiser Tu és única Que em ti Dona da razão 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 Deixa lá Para quem quer É para amar Quem quiser Tu és única Em ti Dona da razão Deixa lá Para quem quer É para amar Quem quiser Tu és única Em ti Dona da razão São os Five Com Dona da razão Uma coisa que Malato Diz-me lá, é o que eu gosto de ser Dona da razão Bom dia Bom dia Olá Ricardo, como estás? Olá Vanessa, tudo bem? Está tudo Antes de mais Apresenta-me as pessoas que trazes contigo A banda Na guitarra temos o Francisco Canchinho Bom dia Francisco Na bateria temos o Samuel Palhas Olá Samuel No baixo e nas segundas vozes temos o Nuno Adão Olá Nuno, bom dia E a Mariana Seixas no piano Mariana, como é que tu aguentas? É difícil É difícil Ricardo, então explica-me lá Os Five que nasceram E bem, têm feito a sua evolução, não é? Sim, sim Conta-me lá Então nós surgimos por volta de 2016 Já tínhamos um projeto de covers Mas sentimos a necessidade de lançar os nossos originais E atualmente já temos E é a evolução, não é? Exatamente Atualmente já temos dois trabalhos O último chama-se Prisma E está disponível em todas as plataformas digitais E queremos andar aí por Portugal fora É o nosso objetivo E vai, não é? Sim Olha, tu também passaste pelo The Voice Sim, sim Como é que foi a experiência? Foi incrível Foi uma experiência única Já tenho muitas saudades É bom, não é? Já foi há alguns aninhos É verdade Mas foi incrível Estive na equipa da Marisa E foi da Marisa Lish Sim, ela é ótima Foi uma mentora incrível Ela é maravilhosa É uma experiência que eu aguardo sempre com muito carinho Muito bem Olha, para vos seguirmos nos... Olha, estamos a ver até Ah, já estamos a ver Olha ali, estamos a ver ali a tua entrada Ah Uau Bem, já foi há algum tempo Mas nós fomos recuperar tudo que nós temos E eles estão lá Os Five estavam lá a ver Estavam? Sim, sim Ah, lindo, lindo Sempre apoiado Muito bom, muito bom Que maravilha Olha, deixa eu ver Tinha o óculos Tinha o óculos ainda Ah, isso vai Isto tem um homem onde é? É, isso é Eu acho que é o homem É É É o homem, é o homem Estavas a torcer para que a Marisa virasse Estavas a torcer para que a Marisa virasse Estava muito E nota-se E nota-se E nota-se, nota-se perfeitamente Muitos dias Estava aqui a perguntar se estavas a torcer para que a Marisa virasse Sim, sim, queria muito ficar com ela Foi uma experiência daquelas que não se esquecem Foi, nunca se esquece Nunca se esquece Eu gosto muito desta música Ah, obrigado Olha, então agora para então vos seguirmos nas redes sociais, nas plataformas Conta-nos tudo Então, no Instagram, que é a rede que estamos mais ativos FiveOficialBand E no Facebook, também estamos ativos Facebook.com.br FiveBand E vocês também são convidados aqui do festival, não é? Sou eu És tu, tu Juntamente com a Mariana Com a Mariana, muito bom Vamos estar mais em acústico no dia 22 de maio Domingo Domingo, às 7 E pedimos a todos que apareçam Vai ser divertido Muito obrigada Muito obrigada Five Muito obrigada a todos Obrigado Um beijinho grande Obrigado pelo convite Obrigada